Música Amiguinha, hoje é hora de brincar Estamos esperando só que você chegou Bom dia, amiguinho, já estou aqui Quero que vocês comportaram até bem Vamos todos uma vez Um lar nos acorrega Cantando alegremente esta canção Amiguinha, hoje é hora de brincar Fazer o seu amor Bom dia, amiguinho, já estou aqui E vocês vão comportaram até três Um lar nos acorrega Vamos lá, hoje é hora de brincar Cantando alegremente esta canção Um lar nos acorrega Vai cair no chão Cantando alegremente esta canção Um lar nos acorrega